O Senhor Vinho Até pessoas pacatas Amigo Vinho em desalinho Vossa merced faz andar de gratidão É mau o procedimento E há intenção naquilo que faz Entra-se em desequilíbrio Não há equilíbrio que seja capaz As leis da física falham E a vertical de qualquer lugar Oscila sem se deter E deixa de ser perpendicular Eu já fui respão do vinho A folha solta a bailar ao vento Ferreio de sol No firmamento que trouxe à lua doce carinho Ainda guardo o calor do sol E assim eu até duvido Aumento o valor seja de quem for Na boa conta, peso e medida E só faz mal a quem me julga Ninguém faz pouco de mim Quem me trata como água A ofensa paga o caço assim Vossa merced tem razão A ingratidão Palar o mal do vinho E aprovar o que digo Vamos, meu amigo, a mais um copinho I'm Ruben I'm an operator I've been for 15, 16 years I have on the new Steadicam Tango Which is a neat little gadget That allows you to put the lens Pretty much wherever you want it And however you want it You can go up high You can go real low You can go over here Why do you think this hasn't been invented before? Cameras were too heavy Nowadays you've got such light cameras Such nice little Great quality cameras That weigh very little And that makes room For this sort of equipment It allows you to wear this stuff Without getting too tired too quickly You're not lugging around 90 pounds Of camera weight And it allows this system to work Take a look – Dâmes, meu amigo, a mais um copinho